Bom dia, pessoal! Gente, já abriu, ó. Já abriu. Eu tô pegando ela de baixo pra cima, né? Pra vocês poderem ver, né? Porque como ela... Olha só que gracinha, gente. Olha. Linda, né? Cheirosa, gente. Muito perfumada. Coisa mais fofa do mundo, olha. Agora ela tá... Ela abriu. A flor dela até... Achei que a flor dela deu pequena, né? Não deu uma flor tão grande que a flor dela é maior. Mas tá linda, linda, linda. Olha que linda, gente. Olha isso, né? Então tá aqui. Troquei ela de local, né? Pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Olha, linda, né? Agora sim. Agora ela toda aberta, né? Não sei se ela abriu tudo ainda, mas eu fiquei com medo que às vezes eu esqueço de fazer a filmagem. Pode acontecer. Na hora de eu vir aqui filmar pra vocês verem, ela já está murcha. Então é isso aí, gente. Beijo. Tchau, tchau.